Fala rapaziada, beleza? Me chamo Bismarck Henrique, sou aqui do Rio de Janeiro e conheci o trabalho do Thiago Ramos pelo Youtube eu sempre tive vontade, vou até baixar um pouquinho aqui pra explicar como aconteceu isso tudo eu sempre tive vontade de ter um volante multifuncional, de ter um carrinho assim, todo equipado esse carro aqui eu comprei sem o volante e eu tive vontade de botar o carro todo direitinho por dentro eu comprei os acessórios e tal e eu conheci o trabalho dele, gostei muito, ele tem muitas avaliações positivas e eu tinha comprado, na verdade eu tinha comprado um DVD do Jim da Filco só que infelizmente o único jeito de colocar os comandos pra funcionar era via infravermelho ele adaptou pra mim, ficou legal, mas não ficou da forma que eu queria pois eu queria com a entrada WR, tudo direitinho pelos comandos, tudo via cabo o Thiago foi, se propôs a me ajudar, abraçou a causa e realizou meu sonho, arrumou tudo direitinho e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como ficou aqui meu carro no meu carro, então aqui aumenta o som, aqui abaixa, aqui volta a música aqui passa, aqui a música tá demorada aumenta, aqui desliga o telefone, aqui atende, aqui eu mudo a pasta aí aqui eu aumento né passa a pasta, volta a pasta aqui é que eu tô aprendendo um pouco aqui aqui, não sei o que que é mais ou menos aqui é o source né rádio, disco, usb, bluetooth aqui passa manual ó aqui volta manual e aqui as programadas ó 102 viu, eu ainda tenho que programar direitinho cara, meus parabéns Thiago, só tenho a agradecer pela sua atenção, você me ajudou bastante realizou um sonho meu na verdade e recomendo para todos do YouTube ou qualquer pessoa que esteja meio receoso de fazer o trabalho por favor, não hesitem em fazer o trabalho, pois ele é de confiança, ele recebe, ele tem respostas às demandas e o preço bom pelo serviço que ele faz meus parabéns e muito obrigado sou do Rio de Janeiro e estou muito feliz pelo trabalho bem feito que o senhor Thiago Ramos fez por mim